Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com chaveiros diferentes Ó, esse daqui eu comprei ontem porque é do Flash, ó aqui Olha aqui a torcida do Flash Flash, Flash, Flash Cadê a sua torcida preta? Batman? É, eu tô de camisa? Se você tá torcendo pro Batman, coloca nos comentários, gosto do Batman Se vocês, é, tão torcendo pro Flash, coloca, é, eu gosto do Flash É, hashtag Batman, hashtag Flash Porque o Flash, ó, sabe o que eu vou fazer com o Batman? O Batman, quando ele estiver tirando os batirangues Eu vou correr muito rápido e depois eu vou colocar e tocar nos batirangues pra ir pro Batman Se ele ver, se ele ver com ele ver e quando tiver os batirangues explosivos nele, ele vai explodir Eu não vi nada Eu não vi nada O Batman que vai ganhar porque o Batman é mais esperto Ah é? Então eu já tenho um plano pra derrotar você Quando você estiver fazendo cada coisa, eu vou correr tão rápido que você, que você, que as coisas que você atirar nem vai conseguir me tocar Tá certo Porque eu vou correr muito rápido Claro, você é o Flash, mas eu sou o Batman, sou mais esperto Uhul Gente, se inscreva no nosso canal É, e compartilhe o vídeo, o link E clique lá no Clube de Autores pra comprar nossos livros E lembre da nossa promoção pra chegar a 100 mil inscritos 100 mil inscritos 100 placas de esmeralda É, recomende aí pros amigos E se a pessoa gostar e disser quem foi que recomendou, você tá concorrendo aos nossos livros Olha aqui, eu tenho que mostrar a primeira arena Olha aí Vamos mostrar a arena Eu que fiz sozinho, sem ajuda Olha aí Olha aí Essa é a arena da luta, uma arena de Lego É uma arena de Lego que eu fiz Sem ninguém ver, eu fiz sozinho Bora começar a batalhar algo Coloca aqui a câmera pra ver tudo mais melhor E aí pronto Pra ver tudo o que? Melhor Olha aí Olha pra baixo Olha pra baixo Pronto, a câmera agora está filmando a arena onde vai ter a luta Não, a porta é aqui, ó Tem que entrar por aqui, a porta Olha aqui Olha aqui, a porta Eu que fiz Assim, ó Aí vai... não Aí vai entrando assim, ó Aí depois chega E aí vai super rápido Pra mostrar como é E também mais uma coisa Se você quer rezar pra Jesus, então reze Por favor Por favor, Jesus Assim ninguém vai ver Isso, segura aqui, ó Assim, ó Assim, segura aqui pela pontinha E mostra aqui, ó Por favor, Jesus Não Tá aqui Ó, gente Mas tá certo Aqui aparece, cabeça pra baixo Mas tá certo Aqui, ó Na frente da lente Já sei, já sei agora Ó, aquele Reze para Jesus Eu vou ganhar Eu vou ganhar a luta Porque eu sou o Batman Eu sou muito mais esperto que você Eu tenho o penduricalho verde Na verdade De Kriptonita Que afeta todos os super-heróis com poderes E só o super-homem, seu bumbum Eu não sei nada disso Eu sou Batman Eu sou muito esperto É Então, olha aqui Por favor, deixe eu ganhar Jesus O Flash tá rezando pra Jesus Pra eu ganhar Você já fugiu da arena Então, já ganhei Já ganhei Uhul Não é nada Ainda nem começou Tem que falar YouTube, Spotify Um, dois, três, quatro YouTube, Spotify Não consigo acertar um golpe nele Ele é muito rápido Eu sabia Acertei um Aí Ui 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 Vou me fingir de fraco E aí vou sair daqui E vou bater nele O Flash foi longe Ele achou que era muito esperto Ai Ui Toma, toma essa Seu bumbum O Flash não tá aparecendo Ai Ele tão rápido que não apareceu Ai 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 Os penduricalhos doem na mão da gente Quando bate Você testa fora da arena Você tem que vir pra arena Então tá Seu bumbum Enquanto eu tô na arena Eu tô ganhando Eu vou, ó Sair aqui pela portinha Você destruiu a arena Seu bumbum Você nunca vai ganhar De mim Agora tem que construir tudo de novo Não Não Pode destruir a arena Isso é Não pode nada Ó É fácil Não É só colocar aí E Prontinho Olha aqui Aqui é como se fosse uma montanha A música nova do Batman Ai minha mão Toma essa seu bumbum Para com isso Ó Você quebrou de novo a arena Você tá lutando contra a arena E não contra o Batman Porque o Batman é muito forte Não Eu consegui Eu consegui acertar Eu consegui acertar várias vezes no Batman Eu sou o Batman Se você dizer Eu sou Se você dizer Eu sou o Batman De novo Eu vou te quebr Eu vou tirar O seu moicano explosivo Para sempre Esse bumbum Batman Anel de fogo De asa Nem conseguiu me acertar Eu estou na arena Eu estou vencendo a luta É E agora eu aposto Que você não consegue pegar isso Eu estou vencendo a luta Porque eu estou dentro da arena Quem está fora da arena Perde a luta Só tenho que esperar Mais três minutos Para a luta acabar Um Dois Três E Ganhei O Batman ganhou a luta Por desistência do Flash O Flash fugiu Não Eu ganhei Porque Flash fugiu da arena E por isso ele perdeu a luta Não Eu ganhei Eu que ganhei Eu dei minha espancada Sim Mas você saiu da arena Não É Eu estou na arena ainda E você saiu da arena Quando Quando É Quando sai da arena Vale Então para que arena Arena justamente para marcar o território da luta Ai Toma essa seu bumbum Ai Agora eu que venci Ai Ai Então comemora aí na arena Para as pessoas verem Você comemorando Ui Que legal Eu ganhei Eu ganhei Aqui Pronto O Flash ganhou a luta Ganhou do Batman Mas é para provar que todo mundo é amigo O Batman vai vir e vai cumprimentar o Flash na luta Não é beijar não É cumprimentar Aqui ó Dá uma mão aqui ó Dá uma mão aqui ó Dá uma mão de carro Aqui ó Dando as mãos Cumprimentando O próximo vídeo É jogando Pac-Man Sabia? Ó Tá de cabeça pra baixo Ó Eu tô de cabeça pra baixo Tá certo agora Ah tá legal É O próximo vídeo Eu Vai ser jogando Pac-Man Porque eu Eu sou muito bom Jogando Pac-Man E onde é que você vai achar Jogo de Pac-Man? No computador Eu não sei Eu não sabia Eu Eu já joguei Pac-Man Sabia gente? Eu nunca joguei Pac-Man Você vai ter que aprender Tem vários níveis E tem E tem as vidas Aí você Tem que mexer o Pac-Man E se o Fantasminha pegar Enquanto você Tá comendo Você morre E perde mais vida E tem mais vidas Que coisa trágica Quer dizer que morre? É E depois Quando acaba O Quando acaba A vida no zero É Recomeça Tá E aí o Pac-Man É aquele negócio De comer a fruta E poder pegar E matar os contados Olha aqui Ó Ó Ó Sabia que Vocês não viram Daqui Vocês não viram Mas esse negócio aqui Toda hora ficava batendo Em minha mão Doía um bocado É Porque isso Eu enfeitei Que é Muricão explosivo Quando faz isso Explode a pessoa É Mas não a mão De quem tá jogando Você bateu Foi minha mão Não bate Desculpa Eu não queria Bater em você Aí não joguei Deixei o moicano Explosivo Pra você fazer Por que você não fez O moicano Explosivo Porque ia doer Sua mão E você ia chorar Eu nem ia chorar Ó Vocês acham Que ele ia chorar Com isso aqui Batendo na mão Isso aqui Então comenta Eu nem ia chorar Aqui ó Ó Ó Ó Ó Nem chorei Ficou vermelho Eu nem chorei Foi ele mesmo Eu nem chorei Gente Nem chorei Tá certo Bom gente Esse é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Da luta entre o Batman E o Flash Tem que mostrar Os dois lutadores Dessa luta mágica Olha Tá cobrindo o cabelo Quando se fosse o Violeta Rola quente É Não se esqueça De se inscrever no canal Dar o like Né Apertar o sininho Fazer tudo aí Que tem que fazer Pra que a gente continue Fazendo os vídeos Pra vocês Certo E não esqueça aí De ver nossos livros E também Nossas redes sociais Não é Batman Neto Batman Neto Lutando contra o Batman Imagina E com tradução Quando eu tiver Quando eu tiver Seis anos Eu vou mostrar minha cara Comenta Vai nada Quando eu tiver dezoito Não é nada Eu vou Quando eu tiver Seis anos Dezoito Seis anos Gente Ele tá brincando Não tô não Não é nada Tá tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Também mais uma coisa Tapa os ouvidos Não Não pode ouvir Não pode ouvir Não Não pode ouvir Eu tô Eu vou ter que editar o vídeo De qualquer jeito Eu vou saber o que você disse Já pensou nisso? Foi eu que é dito Ó Gente Ó O Fabián O Fabián O Fabián Neto Tá brincando Eu vou Quando eu tiver Seis anos Eu vou mostrar minha cara Valeu gente Tchau gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti